Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por me ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envia um pito no valor que achar justo, para o e-mail negrilijunior.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem curtiu o vídeo por favor deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negrilijunior.com, é nós estamos juntos.